Senhoras e senhores, boa tarde. Iniciamos neste momento o webinar para o lançamento do monitoramento do ano de 2022 das capacidades básicas de vigilância e resposta de saúde pública em pontos de entrada designados para o Regulamento Sanitário Internacional. O trabalho visa prestar informações e orientações sobre a realização de reuniões locais em portos, aeroportos e fronteiras para avaliar a situação das capacidades que serão aprimoradas em 2023. Para dar boas-vindas e iniciar os trabalhos, convido o coordenador de vigilância epidemiológica em portos, aeroportos e fronteiras da Anvisa, senhor Cristiano Greges. Com a palavra, Cristiano. Boa tarde a todos os participantes. Agradeço a disponibilidade dos colegas da Anvisa e demais envolvidos nos planos de contingência e aprimoramento das capacidades nos pontos de entrada. Essa atividade hoje, como a Caia já apresentou, ela foi pensada a partir de uma reunião com os coordenadores regionais, entendendo que a gente precisava ativar mais colegas e mobilizar mais colegas e a gente entendeu que o formato de fazer um webinar seria, permitiria isso. Inicialmente a ideia é a gente fazer uma apresentação sobre a questão das capacidades do regulamento, acho que muitos colegas já conhecem, mas temos também colegas novos, novos envolvidos, novos administradores de pontos de entrada, novos operadores de meios de transporte e outros que atuam nos pontos de entrada designados. Então a gente realizar uma apresentação para que todos a gente tenha um alinhamento e na sequência mostrar a situação, como é que a gente está nessa atividade de avaliação e monitoramento das capacidades básicas e na sequência a gente então passar para a proposta de como a gente vai realizar a atividade de monitoramento esse ano. compartilhar, então, a apresentação. Atualmente eu estou como coordenador de vigilância epidemiológica em portos e aeroportos e fronteiras, que é uma área que tem interface direta com o tema, né, de capacidade de vigilância e resposta em portos e aeroportos e fronteiras designados, mas também aqui está acompanhando, né, a Camila, que é a gerente da GQRIs, que é outra área dentro da agência de portos e aeroportos e fronteiras que tem interface direta com o tema. Bom, uma outra novidade em relação ao tema de capacidades básicas de vigilância em pontos de entrada é o projeto estratégico 16, que foi aprovado no segundo semestre de 2022 e a proposta desse projeto é a gente incorporar as lições aprendidas no enfrentamento da pandemia de covid-19 que teve intensa, né, teve intensa participação do setor de pontos de entrada, né, acho que nós não tivemos aí nunca momentos de paralisação total de atividades em aeroportos como tivemos com a covid-19, então assim, acho que é um setor que teve grande impacto, né, e precisamos agora incorporar as capacidades de vigilância em resposta para estar pronto para enfrentar novas pandemias ou eventual recrudescimento da pandemia atual de covid-19. Então, esse projeto estratégico, ele tem uma série de entregas, né, desde Aprender o Legado e também essa atividade de monitoramento, que é a atividade onde a autoridade sanitária, onde o Estado avalia como está a sua capacidade de dar uma resposta, de atender casos, de fazer, implementar os controles de entrada e saída e, então, a ideia foi a gente já trabalhar, né, já iniciar o trabalho com o monitoramento de 2022 2022 para que a gente já tivesse esses elementos aí sobre monitoramento e pudesse avançar no ano de 2023. Então, para que a gente tenha um alinhamento com todos, né, do que que é o tema de capacidades básicas, né, ele está relacionado diretamente ao regulamento sanitário internacional, que é um instrumento, né, que foi aprovado inicialmente em 1951 na Assembleia da Organização Mundial de Saúde, então o mundo pós-guerra, né, que consegue, né, discutir, aprovar, né, ter consenso em relação às regras sanitárias. Inicialmente, né, essa versão do regulamento, que vai ser revisada, né, em 1969 e vai perdurar até 2005, o foco inicial era o controle das doenças quarentenáveis, né, que tinham grande relevância para a saúde pública internacional na época, né, o destaque aí da febre amarela, ainda é uma doença, né, que preocupa, é uma doença que a gente tem controles, que tem o controle de certificado internacional de vacinação, que tem os controles para navios, né, também a cólera, né, apesar de não termos hoje cólera no Brasil, ainda a ocorrência de cólera em várias localidades do mundo que preocupam, é uma doença que a gente continua vigilante, a peste, né, que devido ao avanço das condições sanitárias, assim como a cólera, né, também teve o maior controle, mas ainda ocorre, ainda é uma doença de preocupação, e a varíola, né, que ela foi erradicada, tá, e inclusive foi revisado, porque até a década de 80 ainda havia a previsão de um certificado de vacinação para a varíola, né, como tem para a febre amarela, então ela foi revisada com a erradicação da varíola, essa exigência foi retirada do regulamento que foi aprovado em 69. E ao mesmo tempo, o maior preocupação é evitar obstáculos desnecessários à circulação de pessoas, esse é um elemento que faz, né, ser aprovado o regulamento para que haja, né, medidas já previstas e evitem, né, cada país estabelecer prazos, controles ou medidas que não tenham, né, uma eficácia, né, uma adoção que seja recomendada para controlar determinada doença e possa não contribuir para isso, apenas evitar, né, ser um obstáculo ao comércio, ser entendido como uma barreira ao comércio e a circulação de pessoas, isso possa trazer mais conflitos, tá, então esse foi o espírito do regulamento que vigorou até 2005, quando é aprovado a versão atual vigente do regulamento Santar Internacional, foi uma revisão longa, foram 10 anos, né, os países com representantes, o Brasil estava lá, a área de portos e aeroportos participou e foi uma revisão que foi muito mobilizada pelas pandemias, né, epidemias que foram enfrentadas nessa década, né, a gente teve a SARS-1, né, o SARS-CoV-1, não é o SARS-CoV-2, a COVID, né, mas ela ocorreu, né, previamente, né, o receio com a pandemia de influenza, né, e outros agentes que não eram objeto do regulamento, a versão de 1969. Então, estava clara a necessidade de revisar o regulamento, tanto para o seu escopo, né, quanto para a forma como eram trabalhadas as medidas, né, como eram enfrentadas as doenças. Então, o regulamento revisado, ele muda, né, ao invés de ter medidas, basicamente, um conjunto de medidas pré-estabelecidas, elas continuam, né, a gente ainda tem o certificado de vacinação de febre amarela, a previsão do certificado, os controles para embarcações, declaração, os documentos de embarcações, declaração marítima de saúde, a livre prática, né, esses instrumentos, eles permanecem, porém, o escopo, né, não é mais apenas as doenças quarentenáveis, mas sim qualquer emergência de saúde pública de importância internacional. Então, esse escopo, né, traz novos desafios, né, não basta apenas o país estar lá com o controle do certificado de febre amarela, o controle dos roedores no navio para a peste, né, o controle dos vetores para também, eventualmente, disseminar a febre amarela. Então, essas medidas, elas continuam, né, são doenças ainda que preocupam a saúde pública internacional, porém, há outras, né, e não tem um escopo definido, né, então, seja qualquer descopo de doenças, pode ser qualquer uma que vire uma emergência de saúde pública de importância internacional. Então, e a nova abordagem também é fortalecer capacidades de vigilância e resposta, que não estavam no Regulamento 69. Então, havia muita fragilidade em muitos países quanto à questão de investigação, ter laboratório para confirmar doenças, ter capacidade de investigar casos, de isolar casos, de tratar as doenças, de tratar, né, condições que causam as doenças, né, como a falta de medicamentos adequados, de testes adequados, de produção de alimento adequada, de cuidados com o ambiente, água, resíduo, cuidado com os vetores. Então, todas essas medidas que visam tanto prevenir a ocorrência de doença, quanto a vigilância das doenças, né, identificar os casos claramente, né, comunicar os casos, né, qualificar que o que está ocorrendo é uma emergência de saúde pública virou uma capacidade básica, né, esse termo, né, que a gente traduz como capacidade básica, no Regulamento está com o CORE, né, como capacidade central, ele vira um compromisso dos países, né, então, no artigo 19 do Regulamento, está lá os países acordaram, ou seja, não é imposto a nenhum país, né, isso é importante também do Regulamento, né, os países por consenso na Assembleia Mundial de Saúde aprovam o Regulamento e assumem, né, que os Estados-partes, ou seja, os próprios países, deverão, né, garantir ali no artigo 19 que as capacidades sejam implantadas nos prazos indicados, e a gente vai ver na sequência, identificar as autoridades competentes em cada ponto de entrada e no seu território, e aí criar uma figura importante, aí que é o ponto focal nacional, que isso também era uma coisa, as OMS não conseguiam contato com o país, não conseguiam saber o que estava acontecendo, então, identificar as autoridades, e fornecer também à Organização Mundial de Saúde a medida possível quanto solicitada em resposta a um possível risco, né, dados relevantes referentes a pontos de contaminação, inclusive vetores reservatórios, né, em seus pontos de entrada, que possam resultar a propagação internacional de doenças, né, então são dispositivos novos, né, compromissos novos que os países assumem que mudam a forma de muitos países até organizar esse sistema de saúde, né, e organizar a sua ação, os seus pontos de entrada, que é o nosso objeto aqui hoje. Em relação, então, aos pontos de entrada, né, no Regulamento Sanitario Internacional, que no Brasil ele é promulgado por um decreto legislativo logo após a sua aprovação lá em 2005, mas recentemente, em 2020, né, ele foi também promulgado por um decreto presidencial, né, no começo, pouco antes da declaração da pandemia de Covid, foi também aprovado um decreto que promulga e traz, né, tanto o anexo 1A, né, no seu corpo do regulamento, tem os seus anexos, o anexo 1A seriam aquelas capacidades que o Brasil, o país como um todo, tem que ter, né, como eu já falei, né, laboratórios, capacidade de investigar os casos, o arcabouço jurídico, né, uma série de capacidades que vão organizar o seu sistema de vigilância para investigar e enfrentar doenças, né, emergências. E, nos pontos de entrada, tem o anexo 1B que prevê que a todo momento a gente tenha minimamente os pontos de entrada que o país irá designar, acesso à assistência médica, equipamento pessoal para remoção de casos, né, de pessoas doentes e casos suspeitos, pessoal treinado para inspeção e meio de transporte, né, atividade que no Brasil é a Anvisa, que tem realizado, também garantir segurança sanitária dos ambientes e aí, de forma geral, a gente pensando aí água, alimento, resíduos, vetores, climatização, né, qualquer condição que possa afetar a saúde ou levar a transmissão de doenças e, finalmente, programa de contato de vetores, acho que é uma tradição do regulamento ter esse foco aí nas doenças vetoriais, né, então, isso a todo momento e também pensando, né, capacidade para lidar com a emergência, então, a gente tem um escopo de capacidades voltadas à prevenção de doenças, né, e o atendimento de casos e no momento em que a gente tem um alerta maior, né, maior entrada de casos ou alguma doença que exija um controle novo, né, mais intenso, maiores exigências, né, então, frente à emergência, a gente tem um plano de contingência para a emergência de saúde pública, ter capacidade de realizar isolamento, quarentena e tratamentos suspeitos, também espaço para entrevistas de casos para identificar lá quem teve contato, quem estava viajando junto, como é que pode ter sido a exposição, o que aconteceu, né, também capacidade de aplicar medida sanitária, ou seja, realizar limpeza e desinfecção do meio de transporte, né, que teve, que veio com o viajante, precisa, né, é exemplo, e também aplicar os controles de entrada e saída, né, como a gente está aplicando agora a exigência de vacina ou teste para a COVID-19, tá, então esse é o escopo que está no decreto do que são as capacidades para pontos de entrada a todo momento e emergência, né, ou seja, lembrando aqui para os pontos de entrada designados, aquele que o Estado, né, o Brasil entendeu que precisam ter essas capacidades. Os prazos, então, 2005 foi a adoção pelos Estados-partes, em 2007 entra em vigor o regulamento, então já tem uma série de dispositivos, novas versões de documentos que já passam a ser adotadas, né, em 2009 os países têm que ter um plano de ação, ou seja, eles identificaram, né, nos pontos de entrada como é que nós aqui no Brasil fizemos isso, como é que estavam as capacidades, fizemos um diagnóstico e aí um plano de ação ali com até 2012 para implementação dessas capacidades, ou seja, se um determinado ponto de entrada não tinha um recurso de, adequado de remoção, por exemplo, de remoção de um caso suspeito, né, identificado lá em 2009, tivemos até 2012 para que se qualificasse, né, se resolvesse essa capacidade, tá, e também em 2009 foi publicado e aprovado depois na Assembleia Mundial de Saúde de 2010 um instrumento de avaliação, então, tornando mais claro, né, vocês viram ali aqui no slide anterior, né, o texto do regulamento é muito geral e aberta muitas interpretações, né, como é que seria a remoção, né, então, isso foi qualificado nesse instrumento de avaliação publicado em 2009. Então, em 2012, as capacidades implementadas o Brasil oficia, né, o Ministério da Saúde oficia a Organização Mundial de Saúde que o Brasil atingiu esse estágio de implementação em 2015. Há uma grande revisão do quadro de monitoramento, já era previsto lá no regulamento aprovado essas revisões, então, há uma grande revisão em 10 anos depois, 2015, e tem uma nova, um novo olhar sobre o tema, né, havia fragilidades, países não enviavam dados todo ano de como é que estavam as capacidades, né, tinham dúvidas sobre capacidades em alguns países devido a algumas emergências, né, algumas situações, então, foi feita uma grande revisão sobre como deveria ser o monitoramento e avaliação do Regulamento Central Internacional dos Países. Em 2018, foi também uma nova abordagem, ao invés de um relatório muito detalhado que era enviado por perguntas sim ou não, que a gente vai ver, a gente passou a adotar um instrumento chamado de autoavaliação, que a gente vai ver mais adiante, e finalmente, em 2021, esse instrumento teve uma atualização e entraram alguns elementos novos, que é o que a gente vai estar trabalhando também agora. Então, o instrumento que foi aprovado em 2009 era um instrumento que trazia basicamente uma lista de verificação, então, ele detalhava, trazia uma orientação sobre o que se entendia daquela capacidade, por exemplo, aqui, que os pontos de entrada se comuniquem com as autoridades nacionais, internacionais, tenham informações de como é que está, como é que estão ocorrendo, se há alguma emergência, se há alguma medida, e havia essa avaliação se era total, parcial ou nenhuma. Então, esse era o instrumento e também chegava a percentuais, total 100, parcial, 75 e nenhuma ali, com um valor menor. Então, essa era a visão, era um instrumento bastante extenso, ele teve também uma versão Mercosul dele, que a gente trabalhou no Brasil, que compreendiam 98 itens de verificação, bastante detalhados, tentando entender, quando a gente está falando de ambientes, por exemplo, eu estou falando água, que controles de água para consumo humano a gente tem que verificar, controle A, B, C, D, E, e resíduo, A, B, C, D, etc. Então, uma série de detalhamentos sobre as diferentes dimensões que compõem as capacidades a todo momento e as capacidades frente à emergência. Então, no processo de implementação, a gente termina ali o processo entendendo que a gente está com 21 portos naquele momento e 14 aeroportos que foi realizada essa atividade. Em 2010, se alcançou aquele percentual aplicando aquele instrumento, a gente vê que a gente estava baixo, a gente, por exemplo, responder a uma emergência que prevê planos de contingência, prevê realização de triagem, realização de controles, a gente não tinha nada disso definido, nós não tínhamos ali, a gente ia ver, por exemplo, um aeroporto, ia ver, tinha o plane, tem o plano de emergência aeroportuária, aí lá no plane tinha um parágrafo que dizia se vê com a Anvisa, então, a gente via que os pontos de entrada não tinham esses instrumentos, essas capacidades claramente estabelecidas, e aí a gente vai avançando, e a gente fecha aquele ciclo já chegando ali uns 60%, em torno de 60% nas capacidades, ter uma separação de comunicar, básica e rotina, mas depois isso vai estar junto, essa visão de básica e com comunicar, que é uma coisa de rotina, capacidade de comunicar, e separa só responder e comunicar os indicadores, e a gente já atinge mais de 60%, que é o que a gente vai ver que a gente vem mantendo até hoje essa percepção desse percentual de alcance dessas capacidades básicas. Então, atualmente, a gente já até comunicou no chamado, a gente tem 16 portos designados atualmente, 17 aeroportos designados, são todos portos internacionais, que tem fluxo relevante, impacto no Brasil, e também tem como desenvolver essas capacidades, que é um elemento importante. A ideia é que esses pontos de entrada tenham capacidade de lidar com a emergência, tenham capacidade de lidar com eventuais casos de viajantes que se desloquem e possam estar vindo de áreas afetadas, que vai ter capacidade para lidar com o caso de viajante e também eventualmente contaminação de cargas e dos próprios meios de transporte. E também a posição do Brasil de ter uma passagem de fronteira que é Foz do Iguaçu. Em 16 unidades federadas, então, tem estados que têm aeroportos, mas não estão entre aeroportos designados que a gente tem atuado no sentido de ter as capacidades básicas e monitora e comunica para a Organização Mundial de Saúde. Isso não quer dizer que ele não tenha que seguir toda a regulamentação sanitária no Brasil, que dá conta que tem esse olhar das capacidades também. Porém, não são portos que a gente avalia, monitora e tem esse olhar mais atento para as capacidades básicas. E por que monitorar? Primeiro, porque é obrigatório, conforme o artigo 54 do RSI, promulgado pelo decreto 1012 de 2020, os estados, partes, enviarão relatórios à Assembleia Mundial de Saúde sobre a implementação desse regulamento, conforme decidido pela Assembleia. Em 2008, a Assembleia provou uma resolução que deve apresentar anualmente. Então, desde 2008, já havia essa definição que os países devem passar a enviar anualmente, aprova um instrumento para poder ter, viabilizar o que é o dado, o que o país tem que enviar, porque senão cada um vai enviar um ofício, outro vai enviar outro documento, um aparelho Excel. Então, em 2009, aí se harmoniza como enviar os dados e tem aquela série histórica que eu mostrei para vocês e que se mantém até hoje. e também uma outra dimensão importante que justifica o monitoramento, que ele também possibilita avaliar mudanças e desenvolver as adequações dos pontos de entrada para a gente continuar garantindo as capacidades. Mudanças que podem ser por causas intrínsecas do ponto de entrada, tem um novo, foi uma concessão, antes era administrado pelo Estado, é uma concessão agora, um novo administrador, mudou a equipe, mudou a documentação que ele trabalha, as empresas que trabalham lá, fez alguma reforma, por exemplo, o sistema de abastecimento de água, ele usava uma solução alternativa, ele passou só a usar da rede pública e assim por diante, fechou restaurantes, agora tiveram uma pandemia, então vieram novos restaurantes, então você tem mudanças que precisam ser avaliadas, verificar se ainda estamos mantendo aquele ou melhoramos, podemos ter melhorado inclusive nesse ano, e também como causas extrínsecas, aí as epidemias, alteração de norma e outras que possam ter afetado e precisam ser avaliados essas capacidades. No aspecto de epidemias, só para lembrar que desde que entrou em vigor o regulamento 2007, já tivemos sete situações que foram qualificadas pela Organização Mundial de Saúde como a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, que em inglês é fake, estão até buscando mudar esse PH e IC, mas o pessoal pronuncia fake, com a onda de fake news, com a infodemia que tivemos na COVID, até esse é um nome que está em discussão, porque soa para os anglo-falantes aí como falso, mas já houveram sete emergências de saúde pública, e qual é o critério? Isso também está lá no regulamento, no anexo 2 do regulamento, que o impacto para a saúde pública é grave, inesperado, com risco de propagação internacional, ou de restrições ao comércio ou viagem, então são os critérios que são aplicados, então em 2009 a pandemia de H1N1, de influência, em 2013 o surto de ebola no oeste da África, em 2014 a poliomielite que continua vigente até hoje, acho que o pessoal não está muito no radar, quando fala de emergência você pensa na COVID, mas polio também é um tema que preocupa o mundo, em 2016 o zika vírus com as microcefalias detectadas aqui no Brasil, que preocupou de disseminar para o mundo, então foi estabelecida essa emergência para os controles serem implementados, em 2018 ebola, o surto na República do Congo, em 2020 então que a gente está vigente a COVID-19, em 2022 agora mais recente o monkeypox surto em vários países, então não é uma pandemia porque não estava global, mas em vários países houveram surtos e a preocupação porque mudou o padrão, o critério, monkeypox é uma doença conhecida há bastante tempo, desde a década de 70, restrita ali a África, porém o que aconteceu? Começou a ter critério de inesperado, a doença não acontecia nesse formato, leva a internação em muitos casos, teve propagação internacional, estava se propagando para vários países e tinha risco de ter restrições, só para vocês verem como o pessoal avalia o tema. E importante também, por que monitorar? a gente tem uma série de publicações, documentos, revisões, que vão afetar, tem que rever o nosso plano do aeroporto, eu pensava que um controle, determinado equipamento de proteção, determinada medida para ser adotada e ela pode ter uma revisão, uma nova indicação e precisa rever os protocolos para lidar com esse novo agravo. então, só para ilustrar entre aquelas doenças, a gente também teve planos, protocolos nacionais que foram sendo divulgados e que precisam ser revisados, o plano do aeroporto, o plano do porto, na fronteira, precisa ser realinhado. E como é feito esse monitoramento? Então, como eu falei, em 2015 foi pensado esse quadro, antes, então, havia basicamente o envio dos dados de monitoramento e em 2015 pensou em mais estratégias de monitoramento. Então, foi mantida a estratégia de envio dos dados, porém, com essa visão de autoavaliação. Quando o país envia os dados, ele faz a sua autoavaliação que essa revisão de como é que estão aquelas capacidades implementadas e é obrigatório e feito anualmente, e tem esse nome, o SPAR, que vem do inglês, e também, mas também pensa em outras maneiras, uma avaliação pós-evento que, por exemplo, a gente passou por uma pandemia de COVID-19 e o país avalia como é que funcionaram essas capacidades, o que precisa ser melhorado, ter uma ideia de lições aprendidas, e isso é voluntário, não é obrigatório, mas recomendado que os países realizem. Também, uma outra forma de monitorar é fazendo exercícios de simulação. Tive a oportunidade de participar acompanhando o simulado no Chile em novembro, em que vários países também aqui das Américas foram lá, a OPAS estava organizando junto com o Ministério da Saúde do Chile e simulava um caso, a gente também já fez no Brasil, que é uma estratégia para avaliar como é que está o seu plano de contingência, a sua capacidade de remoção, como é que está as operações relacionadas, limpeza, desinfecção, controle de resíduos, então é um momento em que se avalia a funcionalidade dessas capacidades e também é voluntário. E finalmente também se pensa em uma avaliação externa. Poucos países fizeram e também é voluntário. E aí é uma ideia interessante outro país ir lá e ver e te dar um retorno sobre como está determinada capacidade que de repente você entende que está adequada e você pode ter contribuições para a melhoria. Então, o instrumento obrigatório que a gente vai trabalhar é o SPAR, que é a ferramenta de autoavaliação e relatório anual dos Estados-partes. ele é consistente com o questionário de 2009, ele é diferente, a gente vai ver, porque ele avalia o estado das capacidades nos pontos de entrada designados, ele não é detalhado, ele não entra ali nos diferentes, naqueles 98 controles que estavam lá no instrumento que a gente já trabalhava no Brasil, ele é mais geral e ele basicamente tem dois indicadores e ele usa um sistema de escalas de scores para indicar o nível da capacidade que você tem uma visão ali de cores ou percentual, que é basicamente o nível que vai de 1 a 5 dividido pelos 5 níveis vezes 100 para chegar no percentual. E nesse instrumento que a gente responde aqui no nível central para o ponto focal nacional que vai submeter a Organização Mundial de Saúde, vai se apresentar na Assembleia Mundial de Saúde, informações gerais, quantos portos são, quantas fronteiras, quantos aeroportos, e uma tabela, na verdade, uma tabela Excel que a gente preenche ou na interface do site, em que a gente tem questões específicas para cada aeroporto, porto e para a fronteira. Basicamente, também, essa identificação desse ponto, aeroporto e fronteira, um questionamento, se tem uma autoridade identificada, acho que é interessante, não está falando que tem que estar a autoridade lá, mas ela está identificada, quem é, quais os papéis dela, como ela atua naquele ponto de entrada. o nível das capacidades que a gente vai ver na sequência, para todo momento. Também perguntas, sim ou não, se tem um programa de controle de vetores. Outra pergunta, outro indicador, que é o nível de resposta à saúde pública frente a emergências, aquela outra dimensão. E uma outra pergunta também objetiva, um plano de contingência para a emergência de saúde pública. Se tem ou não tem naquele ponto de entrada. E também uma pergunta geral, porque tem países que não emitem o certificado sanitário de navios, que é um documento também previsto no regulamento, perguntando se sim ou não, se o país faz essa emissão. E aí, os indicadores, então, são essa visão de níveis, é isso que a gente responde objetivamente aqui do nível central, vai ter que trabalhar, vai ter que pegar todas as informações de vocês, então, e transformar nessa resposta, se os nossos pontos de entrada estão em qual nível, a partir da resposta de vocês, que basicamente tem uma visão, nível 1, ele tem, o ponto de entrada tem uma atuação, mas ele ainda não está integrado com o nacional, ele tem um local lá, por exemplo, um local para parar a aeronave, mas não está integrado, não segue o normativo de onde tem que parar a aeronave, né, o nível 2, ele tem, ele tem aquela capacidade, está alinhado, né, com os normativos, né, então, ou seja, ele trata aqueles riscos, né, no nível 3, né, além de estar alinhado, de fazer, tratar os riscos, ele ainda tem um alinhamento, uma integração com o Sistema Nacional de Vigilância de Riscos, né, de Perigos Biológicos, né, então, o que é previsto no Brasil para lidar com controle de vetores, com controle de doenças, está ocorrendo naquele ponto de entrada. No nível 4, além desses, a gente consegue lidar com qualquer risco, né, uma abordagem multissetorial, aí a ideia do nível 4 é que a gente esteja pronto, esse ponto de entrada também esteja pronto para lidar com riscos químicos, né, radiológicos, né, com, ou seja, uma abordagem integrada de qualquer risco, não apenas os biológicos, tá, e finalmente, no nível 5, que a rotina, né, além de tudo isso, né, o, tudo é constantemente revisto, avaliado e atualizado para melhorar essas capacidades, tá, então, essa é a visão de níveis. E, em relação à resposta, né, a mesma visão, né, então, eles estão trabalhando o plano, mas ainda não é alinhado, o plano está alinhado, o plano consegue lidar com perigos biológicos, né, nível 4, o plano consegue lidar com todos os perigos, e em nível 5, esse plano é revisado e atualizado regularmente, essa mesma, é a mesma graduação, a mesma lógica. e esse ano tem uma questão, um novo indicador, né, que é a, os controles de entrada e saída, tá, porque acho que foi um grande impacto na COVID-19, né, teve muito voo interrompido, viagens, né, cancelamentos, então, a ideia desse ano também é avaliar se os pontos de entrada também tem uma abordagem, né, que é preconizada pela Organização Mundial de Saúde, né, recomendada para a COVID, baseada em risco nas medidas relacionadas à viagem internacionais, porque foi visto que muitos pontos de entrada basicamente tinham algum risco e o pessoal cancela, né, e não avalia, e não vê como abordar aquele risco, então, a mesma ideia de ter os cinco níveis e com esse foco aí nos controles aí em medidas relacionadas à viagem internacionais. e também algo qualitativo, né, então, o ponto de entrada também pode indicar, né, assim, olha, o qual, que ponto aí que a gente precisa melhorar, como é que está o estágio, né, que desafios que se tem para enfrentar, os pontos fortes, tá, podem também ser indicados, né, de forma mais qualitativa, de forma mais textual, áreas envolvidas, né, em relação àquela capacidade, tá, que são importantes, né, para a capacidade ser alcançada, tá, isso é comum a todos os indicadores, né, não só os de ponto de entrada têm essa área mais qualitativa. Então, esse é o instrumento, com esse instrumento, né, a gente submeteu já ano passado, basicamente a gente replicou, né, evitava pandemia de COVID, todas as preocupações a gente não fez um trabalho como esse desse ano, né, então a gente replicou os resultados que a gente tinha da avaliação em 2019, tá, para 2021, 2020 foi um ano que a gente não trabalhou os dados, tá, assim, vários países também tiveram essa falha, e, então, a avaliação que foi feita para 2021 é que, em pontos de entrada, a gente, aqui tem o menor média do país, que a gente estaria com 67% das capacidades, tá, a gente estaria um pouco acima do nível mundial e um pouco abaixo da avaliação que os países das Américas aqui fazem das suas capacidades, tá, então, essa é a informação que a gente submeteu em janeiro do ano passado, e a ideia, então, é a gente fazer essa avaliação para submeter para o ano de 2022. Esse site aqui depois tem um link, são tudo públicos, tá, todas as informações que eu estou passando para você são públicas, estão disponíveis nos sites e em documentos públicos. Bom, finalmente chegamos aqui, então, o nosso objeto de hoje, né, a gente já viu o que são as capacidades, qual foi o histórico, os instrumentos que foram utilizados, qual é o instrumento atual, e precisamos agora, junto com vocês, realizar o monitoramento de 2022, tá, a gente está fazendo esse lançamento hoje, a gente já fez algumas discussões prévias, né, comunicou o ponto focal que a gente está fazendo essa atividade, né, divulgou essa atividade junto a Conaero, Conaportos, as nossas coordenações para fazer essa divulgação no site da Anvisa, né, para que todos soubessem, né, e a partir daqui, hoje, já, depois dessa reunião, a gente vai disponibilizar para vocês um instrumento para vocês trabalharem localmente e nos enviarem na sequência o resultado, então, a nossa calendária é que até de hoje, até dia 25, que cada ponto de entrada, né, isso é uma atividade coordenada pelas nossas coordenações de portos, aeroportos, regionais e estaduais e postos realizem nos pontos designados atividades, essa atividade a gente não está definindo, tá, a gente sugere uma reunião, né, mas ela não é uma coisa fechada, se você entender que precisa de duas reuniões, se vocês vão fazer videoconferência, se vai ser presencial, isso, a gente não está definindo como vai ser realizado, então, uma atividade aí que vocês coordenem para obter essa, realizar essa avaliação, realizar o monitoramento 2022 do ponto de entrada e de 23 a 25 o representante da Anvisa, então, vai submeter para a gente essas informações, vai preencher um formulário eletrônico com essas informações e nós, a nível central aqui, vamos realizar a análise e repassar para o ponto focal nacional, tá, esse é o nosso calendário, um calendário bem chuto, né, gente, mas a gente entende que é um trabalho contínuo, né, a gente só está dando, atualizando muito os instrumentos, tá, porque eu acho que, eu acho que não é do conhecimento de todos a ferramenta, o SPAR lá, né, que a gente tem que submeter, né, e qual a necessidade de informação que a gente tem e uma dimensão importante, né, da ferramenta, é essa visão de níveis, né, que não é o que a gente tinha antes, que era muito sim ou não, né, se ele tem a capacidade ou não, agora a gente, a gente tem uma visão de níveis que acho que é uma mudança na forma de abordar, né, a gente implementou capacidades e quer avaliar que níveis elas estão nos pontos de entrada designados, né. Então, para as atividades locais, o que que é importante, gente, mais do que a forma, né, o envolvimento das autoridades do ponto de entrada, né, a saúde, a Anvisa, né, a migração, né, a Polícia Federal, a aduana, né, a Receita, a Vigilância e a Cidade Sanitária, outras autoridades ali que sejam relevantes, tá, que tenham atuação, que tenham relação com o plano local, que tenham atividades no enfrentamento, né, do ponto de entrada, tá, o representante da administração, preferencialmente, que tenha conhecimento técnico sobre o assunto do instrumento, né, aquela pessoa que responde sobre o plano de contingência, né, aquela pessoa que sabe quais são as empresas, né, como é que é o ter acesso aos resultados lá de água, controle de vetores, né, todo o controle ambiental do ponto de entrada, da saúde, também importante, gente, a ideia é que o plano de contingência das atividades sejam integradas ao sistema de saúde, né, então, o plano, a remoção vai para um serviço de saúde que entende-se que é o previsto pela vigilância epidemiológica local, né, ou seja, se não pode pegar um caso suspeito, vamos dizer, de ebola e levar para um hospital particular que não tem essa capacidade de lidar com esse caso, né, então, é importante que esse plano, que esses fluxos e tal sejam avalizados, né, avaliados pela vigilância epidemiológica local, né, o CIEBS local, que é o Centro de Informação Estratégica em Vigilância e Saúde, né, que tem essa visão do regulamento sanitário internacional muito clara, né, de avaliação de emergências também, que foi algo que se consolidou nas últimas décadas como um serviço do SUS, né, dentro da estrutura do SUS, né, então, essa representação é importante para que a gente possa avaliar, né, ver se o que a gente tem lá de capacidade está alinhado, né, ao que acontece no local, né, no município ou no estado, né, de acordo com as definições locais. E também demais envolvidos, representantes de operadores de meio de transporte, que são eles muitas vezes que vão ter que entender o que tem que fazer com o viajante, né, desce, não desce, onde para o meio de transporte, né, o que que vai ser, o que que está previsto ali de medidas, né, como que ele comunica quando tem um doente a bordo, né, os fluxos, ele tem que estar sabendo para chegar a informação, né, na autoridade sanitária e também representantes de prestadores de serviço que 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 são quem efetivamente, né, implementa o protocolo, né, que tem que fazer a limpeza do meio de transporte, tem que retirar um resíduo lá, um caso suspeito, um caso confirmado de uma doença transmissiva, então, eles também precisam saber o que, como é que está, né, o que que ele tem que fazer, né, então, a ideia central, acho que, da atividade, mais do que como ela vai ser realizada, né, vou marcar uma reunião para depois de amanhã, semana que vem, né, mas o importante é a gente entender quem tem que estar lá, né, e também a ideia que a gente vai disponibilizar para vocês logo no site esse instrumento que a gente também vai trabalhar com essa visão de escala, tá, e que a ideia que a escala vai dar um percentual que é o que a gente mostra para o mundo, tá, então, mais do que trazer um monte de sim ou não de determinados itens e depois a gente ter que encaixar, né, no grau, no nível do instrumento que a gente passa para a Organização Mundial de Saúde, a ideia é a gente fazer um meio termo, né, todos os pontos de entrada conhecem o instrumento de 2009 que foi trabalhado o tempo todo, e a ideia é que a gente tenha um instrumento que faça um depara, né, que a gente consiga encaixar, né, a avaliação com o nível que é o que a gente vai mostrar para o mundo. Bom, gente, resumindo, né, o que é que a gente precisa fazer? Monitoramento 2022 das capacidades do Regulamento Sanitário Internacional nos pontos de entrada designados, quando as atividades nos pontos de entrada de 12 a 25, os envios, as informações até dia 25 de 1, como discutir o instrumento proposto pela GGPAF, tá, que a gente vai disponibilizar no mesmo link que está no site, tá, a gente vai anexar essa apresentação lá, vai colocar um instrumento lá, e até dia 25 o nosso colega vai preencher o formulário eletrônico, onde, né, que é para ser feito nos pontos de entrada designados, tá, onde aí, assim, onde tem que ser feito o monitoramento, tá, se vocês vão fazer online, se vão fazer no município, se querem reunir, isso é com vocês, tá, a gente não tem nenhuma definição nesse sentido, quem vai fazer, então, os responsáveis envolvidos, que a gente já tratou antes, né, o representante da Anvisa preencheu o formulário com as respostas, e o porquê, né, para atualizar a nossa situação no portal da União Mundial de Saúde, e subdesidiar as discussões e liberações da Assembleia Mundial de Saúde, tá, e também realizar as eventuais adequações locais, importante, a Assembleia Mundial de Saúde desse ano, 2023, tá avaliando, reavaliando essa visão de capacidades, então, pode surgir coisa nova, tá, então, é importante a gente saber como tá, quais são as nossas, o que a gente tem que melhorar, né, e também aí pode entrar coisa nova, tá, tá, tá uma discussão importante, tá sendo revisto bastante coisa do regulamento, a gente tá no mundo digital, o regulamento era um mundo, né, muito analógico, muito documento impresso, então, só isso já é um tópico importante, mas também outras questões, né, a governança na pandemia foi muito complicada, né, os países não seguiram recomendações, cada um adotou, então, acho que tem que, tem muita coisa que tá sendo revista e que pode, né, no futuro, tá, se for aprovado mudanças agora, em 2023, são mudanças que vão ser implementadas em 2025, tá, então, não é nada que, nenhum trabalho vai ser perdido, tá, uma coisa pra dois anos, que é o período de, sempre quando tem alguma mudança, tem um período de dois anos aí pra elas entrarem em vigor. Referências aqui, que a gente tratou no site da Anvisa, tem lá regulamento, protocolos, plano de contingência, tá, a lei, o decreto 1012 de 2020, a ferramenta, o site do eletrônico, do SPAR, da ferramenta, ou a publicação, né, de 2009, que tem lá o detalhamento das capacidades básicas, e o mais recente aí, o documento do SPAR, que tem a ferramenta, né, que é preenchida no site eletrônico. Gente, então, por hoje é isso, a gente tá disponível aqui também, se não sei se, acho que a Caia e o pessoal se tem algum questionamento, esse é o nosso contato, tá, gente, covig, arrobaanvisa.gov.br, então, se estão com alguma dúvida aqui da apresentação, tá, mandem pra gente, a ideia, a gente também vai estar disponível se, se alguma localidade tiver alguma dúvida, dificuldade, quiser que a gente faça alguma fala local, tá, a gente não tem disponibilidade de ir no local, tá, gente, mas se, por videoconferência, a gente consegue também estar próximo aí, se alguém precisar, tá bom? Então, só lembrar dos prazos, trabalhar o instrumento, nos dar o feedback, e a ideia é que a gente tem mais participação, mais contribuição, né, de todos os envolvidos aí, responsáveis pela implementação das capacidades no ponto de entrada. Kai, Kai, temos alguma questão, Kai? Acho que a gente tinha que pensar algo. Cristiano, chegou uma única pergunta, que é do Antônio Carlos Canito, no chat, que é, os protocolos de referência da Anvisa para a implementação da capacidade básica serão retomados? Vamos lá. Esse trabalho aqui é o de monitoramento, tá, Antônio? Ele tem um trabalho regular, né, a ideia é que o monitoramento, ele é um momento que a gente avalia como é que estava, tá, a gente tem que passar essa resposta para o IMS. e nesse momento pode surgir bastante coisa, tá, pode surgir, você vê algumas coisas que você já conhece, que vocês já estão trabalhando, teve coordenação aqui, a Adriana já falou que já fez um trabalho no passado, já buscou informações, então, tem colegas aí que já está com o trabalho praticamente pronto, tá, então, assim, esse é um momento um pouquinho diferente, é um momento de parar, dar uma olhada, né, ver como é que está e pensar ali, destacar ali coisas que a gente tem que melhorar, tá, é uma coisa um pouco mais agregada, tá, não entra tanto no detalhe como a gente trabalha no dia a dia, tá bom? Vixi, a nossa foi a única questão que surgiu no chat. Tá, jóia. Gente, eu acho que a gente também cumpriu a nossa meta aqui de horário, né, o objetivo mesmo hoje é essa apresentação, a gente nivelar, apresentar os instrumentos e até o final do dia a gente atualiza no site lá, no mesmo link que a gente divulgou essa apresentação, a gente vai disponibilizar a apresentação e o instrumento e tá, tá disponível o nosso e-mail aí, se tiver qualquer dúvida de como realizar a atividade, né, nos enviem, tá, e dentro desse projeto estratégico 16 de aprimoramento das capacidades, esse monitoramento também é algo que a gente quer aprimorar, tá, então ele ficava mais nível central, foi de diferentes maneiras, tá, então a ideia desse ano é a gente, além de ter o resultado com vocês, a gente também avaliar a forma de como fazer, tá, é isso que a gente vai, a gente também vai perguntar isso quando o pessoal nos mandar os dados, tá, não ter só os dados, mas entender também qual é a melhor forma de a gente trabalhar pra que o monitoramento seja o momento que a gente, né, nos ajude, né, não seja um trabalho a mais, um trabalho só burocrático, seja algo que ajude o trabalho regular de vocês aí no dia a dia, seja administrador do aeroporto, porto, passagem, seja, né, as autoridades aí, nossos colegas da Anvisa, tá, demais envolvidos, empresas, tá, então, essa é a ideia desse momento, a gente melhorar também, não é só fazer o monitoramento, mas a gente também entender um pouquinho, né, ver experiências de vocês aí, trabalhos que são bons, e a gente poder usar, né, para os próximos anos, tá, gente, por hoje é isso, a gente agradece aqui a disponibilidade de todos, também vai ficar gravado, né, Kai, a gente vai disponibilizar a gravação também lá na matéria, né, na notícia, né, e aí, vocês, se algum colega, né, olha, importante passar isso aqui para a administração, para uma empresa, tá, vocês têm disponível também para reproduzir em outro momento. Será disponível também no YouTube, no canal da Anvisa. Gente, muito obrigado, boa tarde a todos, e bom trabalho, tá, qualquer dúvida, tem o nosso canal aí. tchau, tchau.